Em nota à imprensa, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Tubarão e Região confirmou a decisão de manter a greve da categoria. Uma assembleia geral extraordinária foi realizada na tarde desta segunda-feira, na sede do sindicato. A paralisação deve continuar por tempo indeterminado. Uma nova assembleia foi marcada para o dia 6 de outubro, às 5 horas da tarde, para avaliação do quadro de greve.